Vocês estão prestes a ver a maior das guerras de todo o mundo. Mas antes... Deixem o Positanga! Cheiro bom! Cheiro bom! Cheiro bom! Nosso ídolo supremo! Você é nosso herói ídolo! Olá, meus cheirosos! Hoje nós iremos acabar com o Eric Lins e os Tia Hermeshes dele, pois eu não aguento mais mandar alô pra Pau Erguido e Thomas Turbano. Então vamos acabar com todos eles! Do outro lado... É, Eric Lins e a Hermeshes! O Cheiro bom acabou de abrir uma live, vamos lá zoar ele! Vamos provar que somos as criaturas mais fodachas do universo que eu tenho os inscritos mais zoeira de todos os tempos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, zoar o cheiro bom e cheiroso dele! Vamos lá, vamos lá! Hã? O que danada é aquilo? Ô? Ah, pô! Eu sou mil, porque eu não consigo ver de longe! Ô, Minhague, quem está lá? Porque eu só vejo a Angelina Jolin! Meu irmão, na verdade é o cheiro bom e cheirosos dele! Vixe! E esse seu cocózinho? Aqui é meu cocô samurai! Ah, vocês são os fedidos! Aqui somos cheirosos! Vocês usam tanto perfume pra ver se conseguem matar o fedor! Ah, eu sou autêntico! E vocês, uns tia Hermenches ridículas? Fale qualquer coisa, só não ofenda os meus tia Hermenches! Iremos acabar com você, Eric Lindy, e os seus tia Hermenches! Ui! Ali tem um escorpião, odeio escorpião! Hum, já levou a picadura de um escorpião? Já levei sim, dói muito! Era só mais uma piada! Cheirosos, acabem com eles! Aaaaaaah! O que eu tô masturbando? Salve, duplo sentido! Ai, o da zoeira! Aaaaaah! 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 Sou absoluto, bebê! Eu sou cheiro bom 2.0! Você acha que vai ter dinheiro que lins? Aaaaaah! 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 Empresa Simas Turbo! Isso aqui é uma guerra? Eu não quero guerra, eu só quero inscritos! Vem no meu canal, vem no meu canal, se inscreve no meu canal! Aaaaaah! Hehehehe! Minguingo chato! PORRA Minguinbooo! Que horraça! Esse tipo de inscrito não pesta! Tchau, tchau. Ranho do Gato Galáctico! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.